A festa do povo, mais uma vez, não teve aquela multidão que participa do BG nos bairros todo mês, mas foi igualmente especial. Com certeza, todo mundo acompanhou de casa a festa da cidadania, com a mesma empolgação de costume. 50 mil pessoas se inscreveram para participar dos sorteios, um número que mostra o quanto o BG nos bairros movimenta mesmo o estado inteiro. Olá, olá pra todo mundo, tá começando mais uma edição do nosso Balanço Geral Especial nos bairros. Dos estúdios da Record TV Goiás, o BG nos bairros de número 109 foi comandado pela apresentadora Silvie Alves. Com a irreverência de sempre, ela levou duas horas de programa ao vivo, que de tão boas passaram depressa, a gente ficou querendo mais. De toda forma tem sorteio pra vocês, tem cantoria pra vocês. Em tempos de quarentena, nos adaptamos. Com todo cuidado e segurança com os nossos profissionais, não poderíamos deixar de fazer essa festa tão aguardada por vocês todo mês. E os nossos parceiros vieram. Os representantes das empresas Irmão Soares, Uni Araguaia e Supermercados Tatico trouxeram grandes prêmios pro público. E também teve música, Neirildo e Nerivan tocaram moda boa no estúdio. E trem bom, os caboquins são gente boa, viu? Tenha a impressão que você já estava contra alguém. Por que enganar assim um cara que te quer tão bem? Pra evitar aglomeração, nessa edição não pudemos receber tantos artistas que sempre estão presentes no BG nos bairros. Mas eles mandaram vídeos e marcaram presença na nossa festa. Fala aí, Maida e Marcelo. Oi, gente querido do Balanço Geral, aqui é a Maida. E aqui é o Marcelo. A gente está passando pra dizer que nós estamos com muita saudade de fazer shows, de estar junto com vocês. Em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar. O querido Gabriel Gava também apareceu aqui. Fala, galera do Balanço Geral. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em casa de quarentena, né, meu amor? Pois é, quarentena e tentando tirar o maior proveito nisso, né, meu amor? Claro, bacana que é o quê? A gente está se conhecendo mais, a gente está mais próximo. Então, isso é muito legal. Você que está do lado da sua família, aproveita esse momento, porque esse momento é um momento único. Preparamos também reportagens especiais que vocês acompanharam durante o programa. Teve até dicas para os pais que estão ensinando os filhos em casa com a ajuda online das escolas. Viemos para um lugar de paz, porque o momento pede isso, pedi algumas dicas para a psicopedagoga Maria Lúcia Gonçalves. A primeira coisa que a gente precisa pensar é se a criança vai assimilar a quantidade de conteúdo enviado. A repórter Ariane Cândido participou ao vivo do Parque Vaca Brava e trouxe mais dicas e serviços importantes. Uma professora da Uni Araguaia tirou dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito do trabalho. Essa pessoa que foi mandada embora durante esse período, mesmo sendo um período de crise para a empresa, ela tem que receber todos os direitos e em quanto tempo ela tem que receber? Um empregado que venha a ser mandado embora, demissão sem justa causa, nesse período de pandemia, ainda que seja por motivo de força maior, força maior no direito a gente considera como efeitos de sem justa causa. Também conversamos com um professor de educação física, que ajudou os mais experientes, com orientações de exercícios para idosos. Fala-se de um exercício com um pouco mais de vigor, então assim, usar uma cadeira, usar alguns objetos que tem em casa. E chegou a hora do sorteio coração a mil. Quem será que levou, hein? O presentão da construção da Irmão Soares foi para N.U.C. Dias de Melo. N.U.C. Dias de Melo. N.U.C. Dias de Melo. A sortuda vai poder escolher como mexer na casa. Dá para fazer um, dois banheiros, dá para reformar a cozinha, né? Uma das partes mais caras da casa são os banheiros e a cozinha, né? E a pintura em geral também, né? E a Silvieja até bateu um papo com ela, olha só. Você achava assim, passava pela cabeça, você estava confiante, você estava sentindo o quê antes? Uai, eu coloquei nas mãos de Deus, né? E tipo assim, eu falei, Deus, eu quero ganhar o prêmio do Balanço Geral nos bairros. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, mulher de Deus. Quando falou o meu nome, é Nilce, ou até o vizinho lá da outra rua, escutou. Eu gritava, eu comia de quatro, eu fico louca. E um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático, quem levou foi a Thaís de Souza Ramalho. A Thaís ficou felizona, viu? Olha aí. Os cupons que eu fiz, eu printei, na hora de vocês sortearam, eu vi aqui, eu nem acreditei. E eu falei, gente, ele vai falar meu nome, então eu estou muito nervosa. É muito bom ver que uma família que recebe esse prêmio fica agradecida e a gente também vê o quanto isso faz diferença na vida dessa família. O Wellington de Souza Santos ganhou da Uni Araguaia um curso integral de educação à distância. Espero recebê-lo na instituição, né, para que ele possa já iniciar os seus estudos no próximo semestre e concluir a sua graduação, realizar esse sonho de tantas pessoas, de tantos brasileiros. E a Tectron, mais uma vez, também esteve com a gente no BG nos bairros. Dá só uma olhada. 29 anos de mercado não é pouco não, hein? O grupo Tectron mostra, mais uma vez, ser a melhor escolha. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com o Tectron terceirização. Com a ajuda dos nossos parceiros, fizemos nossa parte. E levamos, mais uma vez, alegria e conforto àqueles que agora precisam ainda mais de nós. E, ó, logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder ficar juntinho de novo. Fica ligado, hein? No mês que vem tem mais Balanço Geral nos bairros. E, claro, que você não vai ficar de fora, né? Até lá, então. A dama de vermelho que vai se levantar